Como posso ajudá-los dessa vez? Voltar pro lugar de onde veio já seria um começo. Isso é Deus quem decide. Deus? Não, não, não. É você que fica se metendo onde não é chamado. Sim. Já tô cansado disso. Será que você não vê que tá sendo uma inconveniência? Nosso pai já tá velho e você... E fica aqui, nossas esposas têm que ficar cuidando de você. Qual o problema de vocês? De verdade. Porque nós três sabemos que não é isso. O problema é que você não é levita, Samuel. Esse é o problema. Você não tem o direito de estar aqui. Por que você... Você não vai pra ramar, ser camponês ou... Ou algo assim? Não? Não? Uma coisa é certa. Você não vai tomar nosso lugar. E quem disse que eu quero? Olha aqui. Eu tô perdendo a paciência com você. Solta! Todo mundo aqui já tá cansado de você gritando aos quatro ventos que é profeta. Você não é nada. Somos nós, os descendentes de Arão. Nossa família vai ter lugar perpétuo no tabernáculo. Solta! Nem se deu trabalho, Finesse. Já tá decidido de qualquer forma. Só viemos avisar. Nosso pai disse que você vai embora em breve. O senhor, ele não disse isso. Espere então pra ver. Como profeta, você deveria saber das coisas antes delas acontecerem. Não? Eu vou ser irritante. O quê? Seus poderes não disseram que eu ia fazer isso? Profeta. Eu vou ser irritante. Samuel, eu estive pensando. Eu acho que esse é um bom momento de você ir visitar os seus pais. Visitar meus pais, mas eu nunca vou. Por isso mesmo. Seria muito bom que você fizesse um grado a eles. Mas e o tabernáculo? Senhor Eli, meus pais sabem que eu não posso me ausentar do meu trabalho. Não pode? Não pode? Olha, Samuel. Eu quero dizer-lhe algo que talvez você tenha esquecido. Eu sou o responsável pelo tabernáculo. Claro. E como tal, eu que decido quem é que faz o quê. Senhor Eli, eu não... Será que meus filhos tinham razão quando dizem que você deixou que sua função subisse a sua cabeça? Que tenha obstruído o seu juízo? Perdão, senhor Eli. Eu acho muito bom que você se afaste um pouco. Fique lá um tempo em ramar com seus pais. Depois retorne para cumprir as suas funções aqui. Quando o senhor quer que eu vá? Quanto antes. Amanhã, se possível. Senhor Eli, eu jamais desrespeitaria a autoridade do senhor. Tudo o que eu quero, tudo o que eu... Tudo o que eu sempre quis foi servir a Deus. Seja com o que o senhor me mandar. Então, obedeça. E faça. Como ele o instrui. Agora vá. Vá arrumar suas coisas.